O Senhor Antônio Basto, conhecido na região, Cumpridor dos seus deveres com toda dedicação, Os seus cavalos de raças e sua estimação. Que com grande galardeiro, construiu sua família, Este mineiro folgazão. Seu Antônio é conhecido por todo o estado mineiro, Seus cavalos, campulinas, seu traje de boiadeiro, Rodeados de amigos, ali vive o dia inteiro. Gosta de moda, de viola, onde tem um bom catira, Ali passa a noite inteira. Seu Antônio é homem bom, não faz conta de dinheiro, Onde tem exposição, gosta de chegar primeiro. Em uma cela de prata, um laço, couro ou madeiro. Dois cachorros ensinando, que está sempre do seu lado, É amigo e companheiro. Nós fomos criados juntos, considero como irmão, Cavalo bom e bonito, é a sua maior paixão, Nasceu e me divisa nova, direito e de opinião. Possui milhões de cruzeiro, Este valeu de mineiro, Família de tradição. Lucerino Agradeço ao acertado. Mato Grosso é um berço, onde eu gosto de sonhar No peito de boiadeiro, paixão não devia entrar Há poucos dias atrás, eu precisei viajar Pra as bandas daquele estado, mas eu não fui passear Pra não morrer de tristeza, fui rever uma princesa No meu velho coiabá Este amor que estou falando, tem-me feito suspirar Vivendo distante dela, tá difícil suportar Nosso amor é tão recente, de pouco tempo pra cá Porém já criou raiz, este amor sem madurar Sou boiadeiro experiente Mas esta paixão recente Tem-me feito soluçar Conheci essa princesa certa noite no jantar Naquela noite gostosa, eu sempre hei de lembrar Na capital Cuiabana, eu parei pra descansar Numa exposição de gado, com ela fui passear A estrela da minha sorte No mato grosso do norte Já começava a brilhar Hoje a saudade é um laço Pois conseguiu me laçar A distância é tão grande, mas não vai atrapalhar Duzentas léguas de viagem Eu viajo sem cansar Se Deus acha que eu mereço Nada vai me segurar O destino não me engana Ao lado da Cuiabana Feliz eu quero ficar Meu sofrer tem sido profundo Neste mundo ninguém sofre igual É por isso que sempre eu lamento Este sofrimento fora do normal Minha vida virou um tormento Em um momento tirano e fatal Pra fugir da negra solidão Eu deixei meu sertão E vim pra captar O destino aqui me traiu Me seguiu pro caminho do mar Só acaba esta mágoa sentida Quando minha vida chegar no final Todas as noites nestas horas morta Abro a porta pensando em meu bem E tristonho por me ver sozinho Olha no caminho eu não vejo ninguém Recordando um amor tão sincero Eu espero mas ela não vem Pois comigo só existe na rua É a branca lua brilhando no além Por me ver assim de del em del Lá no céu ela sofre também Mas pra mim não tem mais arranjo Porque o meu anjo não fala amém Recordando com tanto amargor Nosso amor teve um triste fim Sei que ela não foi causadora A sorte traidora foi quem quis assim Nossa união ficou destruída Nossas vidas ficaram ruins Ela passa a hora rigorosa Que nem a rosa longe do jardim Hoje eu vivo só pensando nela Sei que ela relembra de mim Mas quero tudo terminado Porque o passado não torna mais vir Ao chegar no ponto final Um sinal nosso amor deixou O amargor de uma crueldade Pela falsidade que ela praticou E o meu peito já nem mais suspira Só delira com tanto rigor A minha arma triste amargurada Vivi mergulhada em um vulto de dor Pouco a pouco eu perdi a esperança Só lembrança dela me restou Ainda mora comigo a saudade Da felicidade que o tempo apagou Onde chora a ventania Príncipe a solidão Fiz um ranchão de madeira Na sombra de uma figueira Morada de assombração Quando a lua desce cheia Quase tocando o brejão Caipora solta assovio Chega a dar arrepio Nas quebradas do grotão Meu sertão é um paraíso Onde leva a vida mansa Entre uma pescaria e outra É que o capial descansa Muitos dizem que é lenda Mas digo não é mentira Por incrível que pareça Já vi mula sem cabeça Brigando com corupira Mesmo assim dali não mudo Outra vida não me inspira No conforto da cidade Eu vou morrer de saudade Deixe meu mundão caipira Meu sertão é um paraíso Onde leva a vida mansa Entre uma pescaria e outra É que o capial descansa Eu aqui vivo tranquilo Sou meu patrão, sou meu dono Não dependo de salário Não quero ser milionário Dinheiro me tira o sono Numa ceva de traíra É o meu cotidiano Na atulha do meu ranchão Mantimento é de mundão Fartura pra todo ano Meu sertão é um paraíso Onde leva a vida mansa Entre uma pescaria e outra É que o capial descansa É que o capial descansa Vá lá na roça Em meu ranchinho Curtindo a natureza E o cantar dos passarinhos Pela força da ilusão Eu deixei a minha terra E morar na capital Sem querer a gente erra A verdade eu digo agora Aqui todo mundo chora Neste ambiente de guerra O povo não tem paciência Nem amor e nem respeito Mas preservo a minha honra Meu caráter e conceito O mundo que gira, gira Cada dia mais ensina Hoje posso estar por baixo Amanhã estar por cima Quem tem Deus no coração Ama sempre o seu irmão Como manda a lei divina Se é pau tem que ser pau Se é pedra ninguém muda Na rabeira da esperança Com amor a gente gruda Tô andando na cautela Se o farol fechar Eu paro Esse povo que critica Elogio é muito raro Mas em Deus tem a certeza Quem tem fé sente firmeza Quem não tem vai pagar caro Esse lugar agitado A coisa já ficou preta Um povo descontrolado Tá na unha do capeta O que vai tem que voltar Quem entrou tem que sair Deus é luz na minha vida Desde o ventre em que nasci Só escrevo o que me inspira Minha origem é caipira Vou dar o fora daqui Eu achei no chão do shopping Na semana do Natal Uma cartinha amassada Na entrada principal Fui lendo as primeiras linhas Não vi nisso nenhum mal A criança que escrevia Ao Papai Noel pedia Um presente especial Eu não tenho cavalinho Nem radinho pra escutar Nem as roupinhas surradas Mas ainda dá pra usar Mas o que eu queria mesmo Isso eu queria ganhar Se o senhor não se incomoda Uma cadeira de rodas Pra minha mãe passear Peças de rodas macias Que no plano sai rodando Quando chega na subida Eu mesmo vou empurrando Quero ver mamãe sorrindo, quero ver mamãe passeando E na noite de Natal eu vou ficar no quintal A noite inteira esperando Beijei a carta e chorei e fiquei indignado Ela não tinha endereço e ninguém tinha assinado Somente no rodapé tinha um retrato gravado Eu moro lá na favela, na ponta de uma viela Num lugar tão complicado Passei a semana inteira, muito triste e aborrecido Mas na noite de Natal falaram no meu ouvido Quem escreveu a cartinha foi um menino sofrido Mas hoje ele sorriu Casarinha a beira rio Atenderão seu pedido O vento soprando a terra, balança a toça da cana Um casal apaixonado, balança a grade da cama A paixão balança o homem que perde a mulher que ama Cascavel balança o guiso Tem o guisendo juízo Foge que a morte lhe chama Partelo bate no prego A madeira sofre a dor A luz do sol quando esquenta O corpo sofre o calor Nas arrasa violência a gente sofre o pavor A paixão desempreada Quando acaba dando em nada Alguém sofre por amor Suplente está na reserva Titular está na pista Funcionário em todo tipo Está fechado na lista Quem atrasa no evento Está na mão do cambista O povo está roubado Quando ele é governado Por banho de canalista Quanto mais forte a batalha É que eu gosto de lutar A dor da desilusão Alivio em meu cantar Minha esperança infinita É meu berço de sonhar O jugo da lei divina É a verdade cristalina Ai de quem não se alinhar